Por que foi que tantas pessoas decidiram vir pra cá? Tá tão movimentado quanto a pista de Asakusa. Bom, acho que nosso menino Nau Maru não precisa disso, pois seu coração já está apaixonado por outra pessoa. Eu até pensei que ele iria aceitar, porém me enganei bonito. Aos pouco ele tá conhecendo a outra fruta. Pronto, tudo certo. Essa é a moeda usada na cidade. Todas valem o mesmo. Agora partiu com... Oi, bonitão. Tá afim de uma bebida? Você pode trazer isso aí se quiser. Valeu, mas eu vou comer em casa.